Copos.com é sempre um sucesso, toda vez que eu venho aqui tá diferente. Tudo que você tá vendo que eles vendem é demais essa loja. Gente, olha, presente com brejo atacado, esse copo é super em alta, bem procurado, decoração com estrelas de adão, ó, mó sucesso. R$ 12,90 a cada copo, pra você pode comprar, pode compor, fazer o conjunto, enfim. Ela voltou, a frigideira antiaderente que indica a temperatura é mó sucesso. Essa frigideira é sensacional por R$ 149,90, vale a pena, acaba rápido, tá? Tem também aqui, olha só, os pratos que você vai encontrar também pra decoração. Tem cada prato diferenciado. Esse painel aqui também, ó, o famoso paredão aqui, ó, de utensílios, mó sucesso. A pipoqueira tá de volta, não pode faltar as férias da criançada. Bom, pipoca vai bem, qualquer momento do dia, R$ 149,90 a pipoqueira pra você aproveitar. Tem também aqui, ó, os vidros, esse setor aqui de vidros também é fantástico. Decoração, vasos em vidro, também cristal ecológico, eu acho demais essa parte, esse setor, ó, você tem vaso aqui a partir de R$ 39,90, olha o detalhe que lindo. Os muranos, que mó sucesso pra decorar sua casa, você pode também presentear copos, taças. Ah, sobremesa, tem muito legal aqui o conjunto com quatro peças. Quatro peças essa aqui, ó, por R$ 46,90, esses quatro potinhos aqui de sobremesa. E cerveja não pode faltar, olha só, prestígio com moderação, toda a linha H-Martin, essas caixas lindíssimas, as tulipinhas, olha só, caixa com seis, a partir de R$ 69,90. Ó, Gustavo de Comilário, número 21, quilômetro 30 e meio da Raposo Tavares, aberto de domingo, domingo, não fecha, é copos.com, presente com preço atacado. Boa!